Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, um prazer em continuar, beleza? Então, mano, vamos fazer um acordo aqui, galerinha, ó, esse vídeo aqui pra ter 30 mil likes, eu vou fazer um especial de meia hora, meia hora de Boruto, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, se todo mundo mandar, valeu, pra dois amigos de vocês, a gente, eu tenho certeza que a gente consegue chegar nessa marca, beleza? Então, mano, manda pro seu amigo, pro seu amigo, pra todo mundo que você conhece mesmo, beleza? Bom, aqui embaixo tem o botãozinho vermelho, pra você se inscrever no canal, e do lado dele tem um sininho, então ativa o sininho que você vai receber todos os vídeos no seu celular, no seu e-mail, então ativa esse sininho, beleza? E bom, aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat, então me segue lá também que é muito importante, beleza, galerinha? Então, fiquem com o vídeo, valeu, falou, amo vocês e tchau! Ai, tio Sasuke, eu vou acabar com a vida desses caras se eu não encontrar assado, meu filho, sério! Eu que vou matar eles, porque eles pegaram o meu neto e minha filha! Não, 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 tá, a gente tem que voltar pra vida e pedir ajuda pra todo mundo, sei lá, pro meu pai, pro Chico Amaro, todos os ninjas que a gente conseguir, vai ter que ajudar a gente a procurar ela, tio Sasuke! E vamos ir rápido, porque se a gente não conseguir, o que que vai ser do nosso, o meu neto? E eles não precisam mais da sala, tio Sasuke, então eu vou matar... Que sangue é esse? Isso é sangue? É sangue, ó! Ah, mas deve tá há muito tempo aqui já, de Sasuke, deve ser de alguma batalha, não sei, não... Não, tá indo pra algum lugar! Tá fresco, parece, parece que tinha alguém andando machucado aqui! É, onde é que foi esse sangue? Meu Deus, Sasuke! Sarada, 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 Sarada... Sarada! Fala comigo, meu amor, por favor, por favor... Sarada! Sarada, por favor, levanta, por favor... Meu Deus, o que aconteceu? Filha! Sarada, Sarada, não, 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 não... Não, se ela morrer, não, não, não... Sarada... Parece que... Ela tá muito machucada, olha o quanto sangue ela perdeu, eu te faço, olha isso! Ela tá mesmo, ela tá... Tá tudo cortada... Será que ela... Será que ela tentou enfrentar eles? Eu acho que sim... Sarada, responde! Ela não tá inconsciente... A gente tem que levar ela pro hospital logo, Sasuke, antes que ela morra... A gente tem que levar ela pra Sakura... Peraí, deixa eu ver aqui em volta, rapidão... Será que não tem ninguém aqui? Tem alguém aqui? Ah, ele não vai responder, Sasuke, mas acho que não... Eu acho que ela deve ter escapado mesmo... Peraí, tem uma coisa aqui... O quê? O que é isso aqui? Tem uma coisa aqui escrita... O que que tá escrito aí, Sasuke? Peraí, deixa eu ver aqui... Nosso filho está com o Orochimaru... O que que você falou? Hã? E ele está com muita raiva de você... E do Sasuke, cuidado... Se eu morrer, quero que saiba que eu te amo... E cuide do nosso filho... Peraí... Isso... Ela é da sarada? É da sarada isso aí! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus... Por que que tá... Ai, tio Sasuke... Ele descobriu que era um genjutsu aquilo... Ele descobriu que a gente enganou ele... Por isso que ele tá com raiva da gente... Por isso que ele foi atrás do nosso filho... Então o Orochimaru fez... Ah, não... Ele voltou a ser mal... Não, 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 não... Mas como que ele descobriu que era um genjutsu... Mas ele também não é bobo, né, tio Sasuke? A gente foi... É, por isso que ele é um seninho lendário, né? A gente foi enganar um seninho lendário também... A gente fez besteira... E agora, e agora, e agora? Mas espera... Deixa eu ler esse negócio, tio Sasuke... Pega aí, ó... Olha só... É letra da Sarada mesmo, isso? É da Sarada, é a letra dela aí, ó... Mas o nosso filho... Meu filho não tava com o Kawaki? Será que o Orochimaru entrou e... E pegou meu filho do Kawaki? Certeza que o Orochimaru fez isso... E talvez isso devia ser um plano dele desde o começo, talvez, do Orochimaru... Mas ele é tão forte a ponto de enfrentar o Kawaki? Ah, ele tem as estratégias dele... Tu viu que ele tava observando até a gente? Hum, isso é verdade... Mas tá, vamos levá-la então pro hospital, tá? Antes que ela morra, vai... Vai, vamos levar... Vem cá, Sarada... Por favor, não morre, Sarada... Por favor, por favor, por favor... Eu não acredito que eles fizeram isso com a Sarada... Eu não vou perdoar eles nunca, nunca, nunca... Eu tenho que ir lá ver como ela tá... Eu tenho que ver se ela tá bem... Se ela não tem perigo de morrer... Porque se ela morrer, eu vou ficar muito desesperada... Isso não pode estar acontecendo... Por quê? Por quê? Só porque o meu filho vai ser muito forte... Eles querem o poder dele... Isso, meu filho crescer com o Orochimaru... Meu Deus, eu não tenho medo... O que isso pode se tornar? Mas eu tenho que ir lá ver a Sarada... Tenho que ir lá ver a Sarada no hospital... Ai, meu Deus do céu... A gente ir lá no hospital, cara... Vai, 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 vai... O tio Sasuke tá vindo... Tio Sasuke, vamos no hospital... Bolt, Bolt, Bolt! Ai, não vou nem ligar se você vai chamar de Bolt hoje... Fala, fala, fala... Eu tenho que te contar uma coisa... Ai, a Sarada morreu... Não... Não, senão eu estaria chorando até agora... Mas a Sakura... Eu chamei a Sakura... Porque ela é a melhor ninja médica da vila, né? Sim! E ela disse que a Sarada já está passando bem... Tá, tá bom? Ela tá acordada? Eu vou lá ver ela, então! Não, 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 não... Volta aqui, volta aqui, volta aqui... Volta aqui... Não, não... Por que não? Ela tá passando bem, só que ela não tá acordada... Mas ela... Ela não tem perigo de morrer... Não, não... Mas não vai lá ver ela agora, não... Não pode ir lá ver... Ai, ainda bem... Ai, ainda bem... Meu Deus do céu... Tá... Mas agora temos mais um... Um problema, né? É... Um problema muito grande... Temos que achar meu filho, Tio Sasuke... Imagina se o Sr. Orochimaru... Educai daquela forma dele... Ele... Não sei... Ele vai ter tudo o poder que ele quiser... Não sei, Tio Sasuke, isso é muito perigoso... Sim... Pode ir... O seu filho pode virar até um deus... Então a gente tem que ir atrás dele... Vai! Temos que ir lá no Sr. Orochimaru... Então... Você tá preparado? Eu vou acabar com aquele cara... É lógico... Eu vou... Nossa... Eu vou fazer essa cobra virar... Só que, Tio Sasuke... Vem aqui... O quê? Se eu não me engano... O meu pai falou há muito tempo atrás pra mim... Que o Orochimaru é imortal... Isso é verdade? Infelizmente é... Ele é imortal? Sim... Ele sempre dá um jeito de... Então não tem como a gente derrotar ele... Como que a gente vai derrotar ele? A gente tem que dar um jeito... Você vai ver que eu vou conseguir derrotar ele... Você vai ver... Mas ele sempre deixa algum... Alguma marca dele por aí pra reviver... Se eu não me engano, Tio Sasuke... Hum... É... Ele não morre... Ele é imortal, certo? Hum... Quando uma pessoa é imortal... Eu aprendi na escola linda... Que você tem que selar ela... Sim, isso mesmo... A gente vai selar o Orochimaru... Você sabe o juiz do selamento? É lógico que eu sei, né? Certeza que você sabe o juiz do selamento? Lógico que eu sei... Eu lembro que eu selei já a tua raposa uma vez? Tá, tudo bem... Porque eu não sei o juiz do selamento... Você tem que saber então, Tosso... Vamos lá, então... Tá bom, vamos lá... Ai, meu Deus do céu... Ai... Essa cobra tem que ser imortal ainda... Ai, vamos, louco... Tá, Tio Sasuke... Chegamos aqui... Você acha melhor a gente ir entrando... Ou... Sei lá... Vai com calma... Entrando... Eu vou... Nossa... Vou espancar aquela cobra... Vem cá... Tá, tá, tá... Vai por cima que eu vou por baixo, Sasuke... Tá, tudo bem... Você sabe o labirinto, né? Sim, sim, sim... Beleza, aqui... Meu Deus, eu vou arrebentar aquela cobra... Nem que seja a última coisa que eu faça... Ai, ele mexeu com a pessoa errada... Ele mexeu com a pessoa errada... Tá, cheguei aqui... Tá... Cadê aquela cobra? Cadê? Você acha que vai pegar meu filho? Eu não tô achando também... Aqui ele não tá... Cadê? Aqui ele também não tá... Ele tem muito quarto no segundo lugar, Tio Sasuke... Peraí, você... Ah, você tá vendo os quartos? Sim, eu tô vendo se ele tá aqui... Aqui... É verdade, né? Ele pode... Não tá aqui... Calma, não tá... Aqui eu já olhei tudo, Tio Sasuke... Já olhei tudo... Vamos pro outro lado ver... O outro lado não tá aqui... Ah, ele não tá aqui... Ah, não tá nada... Ele não tá em nenhum lugar, meu Deus... Onde que ele pode tá? Tá... Orochimaru! Ele deve tá aqui... Ele deve tá aqui... Deu certeza que ele tá aqui... Meu Deus, o que é isso? Ele deixou alguém aqui, Tio Sasuke... Olha isso... Ele deixou... Ah, ele deixou... Esse inimigo... Ah... É os prisioneiros dele... Ah, esse cara tá me irritando... Tá... Boa, boa, muito bem... Ah, aqueles prisioneiros que ele tem... Que você me falou uma vez... Nossa, mudou muito aqui... Desde quando eu vim aqui a última vez... Ah... Ai, meu Deus... Ele não tá em nenhum lugar... Os Mitsukis também sumiram, Tio Sasuke... Peraí, isso aqui é a máquina onde ele usou pra... Pra trazer o Mitsuki... Sim, é que ele fez o Mitsuki... Nossa... E aqui é os experimentos dele... Ele deixou tudo aqui... Não quer dizer que ele acabou de sair... Peraí, deixa que tem um frasco aqui escrito aqui... Fio de Boruto... Boruto... Ah... Ele tava usando o teu fio de cabelo também, Boruto... Meu Deus do céu... O que ele tá trabalhando? Meu Deus do céu... E esse aqui era do teu filho, só que... É o falso... Que é uma farsa... Ah, ele... Ah, ele deve estar muito bravo com a gente, Tio Sasuke... Meu Deus do céu... Tá... Não tá em nenhum lugar... Peraí, esse canal ele tava estudando até a lua? Sim, Tio Sasuke... Isso daí é um pedaço da lua... Ele me falou uma vez... Ele tá estudando então o Teseigan... Sim, ele tá estudando tudo... Tio Sasuke... Se eu não me engano... Essas células aqui são de Hashirame do Madara... Ah, não... 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 Tio Sasuke... Tio Sasuke... O quê? Ah... Olha o que ele deixou aqui... O... O fio de cabelo falso... Meu Deus, ele deixou realmente... Porque ele sabia que a gente viria aqui, Tio Sasuke... Acho que é tudo o plano dessa cobra... Então... Quer dizer que ele sabia que a gente ia vir aqui... Então... Foi tudo armado por ele, Tio Sasuke... A gente foi enganado por ele... Não, não... Também não seria burro de deixar um filho aqui... Sabendo que a gente sabe onde é esse lugar... É lógico... Tio Sasuke... Hum... Fazer você... Tô aqui, tô aqui, tô aqui... O... Você que já... Meio que trabalhou com o Rotimaro... Ele tem muitos esconderijos... Sim... Ele tem vários esconderijos... Meu Deus, a gente nem vai ter que procurar um por um... Para fechar meu filho... Vamos então, Tio Sasuke... A gente não pode perder tempo agora... É lógico que não... Eu vou... Vou amassar aquela cobra... Ah, não... Fio de cabelo falso... Vou fazer ele engolir esse fio de cabelo... Vou fazer ele engolir esse fio de cabelo falso... Ah, nem que seja a última coisa que eu faça... Tá, vamos logo, Tio Sasuke... Eu vou matar ele... Eu também... Vamos, 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 vamos... Tio Sasuke... Tio Sasuke...